Olá minha gente, solenidade também aqui é festa na nossa comunidade, na sua comunidade, na nossa liturgia, por quê? Visitação de Nossa Senhora, não é solenidade, mas é festa na comunidade, tá certo? Visitação de Nossa Senhora, olha que coisa linda. E o Salmo responsorial, o Santo de Israel é grande entre nós. Nós temos três estrofes, vem comigo e vamos cantar bonito este salmo, tonalidade Ré menor, tá bom? Estou cantando em Ré menor, vamos lá. Comecemos então pelo refrão. O Santo de Israel é grande entre nós. Não, entre vós, cantei errado, gente. O Santo de Israel é grande entre vós. Tá bom? Vamos lá? O Santo de Israel é grande entre vós. Primeiro estrofe. Diz o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. O refrão. O Santo de Israel é grande entre vós. Segundo estrofe. E direis naquele dia, dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciei suas maravilhas. Entre os povos, proclamai que seu nome é o mais sublime. Entre os povos, proclamai que seu nome é o mais sublime. O refrão. O refrão. O Santo de Israel é grande entre vós. A terceira estrofe. O louvai cantando o nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Pobrecai em toda terra, suas grandes maravilhas. Resulta e cantando alegres habitantes de este ano. Porque é grande em vosso meio o Santo de Israel. O refrão. O Santo de Israel é grande entre vós. Gente, na comunidade, se alguém filmou você cantando, presta bem atenção. Se alguém filmou você cantando, você por favor, você me marca lá no Instagram. Chiquinho tá deixando aqui direitinho como me encontrar no Instagram. Vai lá em mensagens. Falou, Val, gravei aqui ó. Foi gravado eu cantando. Daí o que que acontece? Eu vou pegar no seu vídeo e vou repostar no meu Instagram também. Você que veio aqui no canal da Val aprender o sol. Tá certo? Muito obrigada. Aguardo você amanhã para o próximo Eu Sou Mudinho com a Val. Tchau. São momentos de graça e luz, o amado se estende, para envolver os que aqui acorrem. Lá no amor aonde está ausente, são momentos de graça e luz. O amado se estende. Tchau.